Olá, meu nome é Viviane, eu trabalho na área da saúde e eu gostaria de fazer um depoimento. Eu desenvolvi uma hérnia de disco gigantesca, eu sentia dores muito fortes, excruciantes mesmo, e cheguei no consultório da Clairé com uma ressonância embaixo do braço e uma indicação cirúrgica. No primeiro dia do atendimento, a Clairé fez uma anamnese profunda, iniciou o tratamento, colocou em prática a metodologia dela e pela primeira vez em meses eu consegui ter uma noite de sono sem acordar gritando de dor. A Clairé fez um trabalho incrível comigo. Ela me reabilitou, ela me devolveu qualidade de vida, me devolveu alegria e tudo isso graças ao trabalho dessa minha amiga querida. Parabéns, Clairé, pelo seu método que você desenvolveu e esse depoimento tem assim o desejo que alcance muitas pessoas e traga esperança de novo como eu tive melhora. Eu desejo que muitas pessoas conheçam o teu método e voltem a ter uma vida com qualidade de novo. Um grande abraço para você!